Olá pessoal, sejam bem-vindos. Estamos aqui no Festival Internacional de Takaoka, na cidade de Toyama. Confira um pouco com a gente como está sendo esse evento aqui na região de Toyama. Agora está tendo uma apresentação de uma chinesa que está tocando violino chinês. Ela acabou de entrar para se apresentar e é um evento da prefeitura de Takaoka, que a prefeitura está fazendo e tem várias pessoas de todos os lugares, na verdade, de várias nacionalidades, japonês, filipino, coreano, americano. Aqui tem vários estandes, vários painéis também apresentando um pouco de cada cultura. Aqui temos o painel da prefeitura de Takaoka. É um evento japonês realizado aqui na região de Toyama. A CIDADE NO BRASIL 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 Então, pessoal, nós estamos aqui fazendo a cobertura desse evento para o Portal Mi. As fotos estarão no Portal Mi a partir de amanhã. Dê uma olhadinha lá, que as fotos daqui do evento vai estar lá, com mais informações do evento. Então, confira na página do Portal Mi, na página do Eutrônica de Japão também, que vai ser uma reportagem sobre o local. Então, acompanhe com a gente mais um pouco desse festival e compartilhe se você acha interessante. E por outro evento, eu vou mostrar mais aqui para vocês. Teve várias apresentações, dança russa, dança árabe, axé. Teve várias apresentações no local. Então, é um evento bem conhecido aqui da região de Toyama, feito pela professora de Nakaoka. Tem um pessoal brasileiro também. Vou mostrar um pouco das barracas para vocês. Aqui estão todas as barracas que estão aqui. Aqui estão os painéis de demonstração de cada nação que você está representando aqui nesse festival, né? Como é o nome do festival internacional. Então, tem várias, na verdade, várias nações aqui, né? Reunido para fazer esse festival. O povo está organizando aqui uma próxima apresentação já, né? Então, é isso aí, pessoal. Se você quer acompanhar um pouco mais sobre a reportagem desse local, da prefeitura de Takaoka, entra no site do Portal Mir ou no Crônicas do Japão, que vai ter uma reportagem completa sobre esse evento. Então, muito obrigado pelo Portal Mir, pela audiência, pelo espaço cedido. Até uma próxima vez. Obrigado ao Marcos pelo comentário aí, né? O Marcos é a nossa câmera do programa também, né? Que está acompanhando a live de casa. Então, é isso aí, pessoal. Para saber mais sobre a informação, entra no Portal Mir, na Crônicas do Japão. Você vai ver um pouco sobre a reportagem de hoje. Muito obrigado e até uma próxima vez. Falou!